Então beleza, galerinha, olha só esses lulinhos aqui embaixo, velho, que fofinho Ó, agora a gente vai lutar contra o deus do gelo, galerinha, exatamente, na verdade uma deusa do gelo Então vocês estão preparados? Não pula o vídeo, assiste até o final que a gente vai meter o louco aqui Bora lá, galerinha E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, galera? Eu sou o Boa Hoje estamos aqui em um vídeo muito incrível onde eu vou falar sobre o update do Tundra Do Tundra não, né? Da Tantundra, não sei, não sei como é que eu pronuncio o nome desse bioma aqui, galera Mas enfim, estamos aqui no bioma de Snow Tundra Que é o bioma que menos é utilizado dentro do Minecraft, o bioma que menos foi atualizado dentro do jogo E o bioma onde que quase não existe nenhum mob dentro do jogo A não ser os pillagers de vez em quando, uns rabbits, ou seja, aqueles coelhinhos, inclusive, tá aqui do meu lado E também, às vezes, um stray aqui quando tá de noite, né, galerinha? Mas de resto, esse daqui é um dos piores biomas do Minecraft Todo mundo sabe, ele já foi considerado um dos piores biomas do Minecraft Porque literalmente não tem nada nele, a não ser neve Mas nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma nova dimensão que poderia ser adicionada dentro do Minecraft Na verdade, não como uma dimensão nova, mas pegar algumas coisas dessa nova dimensão e trazer pra Snow Tundra Então nesse vídeo a gente vai fazer isso, beleza, coelhinha? Então se você puder deixar aquele like, tamo junto também, se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias Às 14h15 e... Aham, às 18h15 Então segue aí, me segue aí no Instagram Ah, me segue no Instagram também, Stux Underline, se você quiser ser 7 Vai lá me seguir que lá eu posto stories e fotos quase todos os dias Então vai lá me seguir que eu tenho certeza que vocês vão gostar Enfim, vamos lá pra primeira parte Primeiro eu queria mostrar pra você É... um... Como é que eu vou falar isso de um jeito legal, galerinha Eu entrei nesse mod aqui e eu vi que só tem um spawn de mob aqui Sendo que no link do mod falava que tinha outros mobs como pinguins E também um Iceology, um Snow Creeper, um... Uma aranha, um Frozen, um Yeti, um Gorilla também Então, é... não tem aqui Deixa eu ver aqui, ó, Summon É... Pelo visto só tem um mob, velho Não sei como é que eles vão fazer isso Mas o que que eu vou fazer, galera? Eu vou para o bioma novo Barra Execute Bioma não, né? Dimensão Nova Essa daqui é uma dimensão nova Chamada Nepterian Nepterian, não sei Vamos ver se vai ser tão interessante quanto o nome, né, galerinha? Vamos colocar aqui Run TP E essas coordenadas aqui onde que a gente já está E olha só, entrando no Nepterian E vamos ver, vamos subir... Uh... Caraca Caraca Bioma louco, hein? Esse bioma aqui é louco Oh, mas eu senti falta dos mobs, velho Realmente senti muita, muita falta dos mobs Eu acho que os caras não... Eu acho que eles não adicionaram os mobs, hein, galerinha? Acho que só adicionou um mob em si Aqui dentro dessa nova dimensão Eu gostei dessas partículas de neves aqui Eu acho que seria interessante se fosse adicionado dentro do Minecraft também Isso aqui Será que está congelada essa água? Deveria estar congelada Ih... Por que não está congelada? Posso saber? Hein? Posso... Eu acho que isso aqui está meio errado, hein, velho? Mas enfim, vamos ver aqui embaixo Deixa eu ver Porque aqui embaixo, se eu não me engano Deve ter minérios novos Deixa eu ver se tem algum minério novo Tem que ter, né, velho? Que pedra é essa aqui, velho? Neptério Stone É uma pedra de Neptério, velho Mas até agora não encontramos nenhum mob Nenhum novo minério Provavelmente esse mob aqui deve estar em fase de construção ainda, né, galerinha? Por isso que não encontramos nada Olha isso, está totalmente em branco Parece uma tela em branco Para a gente poder pintar Opa É uma panção que eu tinha achado alguma coisa Vamos lá em cima para ver se a gente encontra pelo menos um mob aqui dentro Ah, peraí Ah, né Pensei que estava no peaceful Para não mostrar nenhum mob Será que teremos algumas estruturas? Ou será que é só essa dimensão assim desse jeito? Que pena, galerinha Pelo que está aparecendo É só essa dimensão Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um barra kill aqui, galerinha E eu vou vazar dessa nova dimensão dentro do Minecraft E vou trazer para vocês agora Os novos itens que foram adicionados também nessa nova dimensão, tá? Temos aí Cold or Wood Stone E a gente vai ver se ela dá algum tipo de dano diferenciado Tem a de ouro também Temos a de diamante E temos a de netherite Que interessante, cara Será que elas são melhores? Essa daqui é 8 de dano Não E nada de diferente, galerinha Arctic mobs Ué Estreio Bom, vamos ver Vamos pegar aqui uma picareta também Uma machada e uma pá E vamos testar aqui para ver se faz alguma diferença dentro desse jogo aqui Ou não, né, galerinha Então, beleza Vamos ver aqui a pá A pá é a mesma coisa, galerinha Que palinha, hein, velho? E o machado também é a mesma coisa Tropa, tropa Não gostei Não gostei disso aqui Odei, meu brother Mas não tem problema O que a gente vai fazer? Pelo menos tem um mob aqui que foi adicionado Que é esse daqui, ó O Ice Goddess 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 Não sei Eu acho que é um deus do gelo Então a gente vai se equipar aqui um pouquinho Porque eu não tenho certeza se esse mob aqui é forte ou não dentro do Minecraft Então a gente vai se equipar Para ver se a gente consegue derrotar esse mob aqui dentro do Minecraft Tá, galerinha? Vamos colocar aqui Pronto Deixa eu também colocar aqui uma proteção Beleza Deixa eu pegar aqui comidinha também Porque a gente nunca se sabe se a gente vai precisar de comida dentro do Minecraft Também, né, meu brotherzinho? E bora que bora Barra spawn point Barra game running Keep inventory true E beleza E vamos pegar aqui esse novo mob E bora lá Então beleza, galerinha Olha só esses lulinhos aqui embaixo, velho Que fofinho Ó, agora a gente vai lutar contra o deus do gelo, galerinha Exatamente Na verdade, uma deusa do gelo Então vocês estão preparados? Não pula o vídeo Assiste até o final Que a gente vai meter o louco aqui Bora lá, galerinha Ó, como eu falei Eu não sei se ela é tão OP assim Uh! Nossa, velho Olha que louco Hum! Eita, pega Quanto de dano tirou de mim Nossa senhora, mano Me deu slones Tá de brincadeira, velho Tá de brincadeira Ela não consegue subir Ela não consegue subir, galera Ela não consegue subir Ah, ela tem pouquinho de vida Vem aqui Eu sou a loucona das ideias, mano Olha isso aqui, cara Que isso? Será que ela vai dropar esse amuleto que ela tá ali? Parece ser um amuleto do dia e da noite Ah, eu tô com o slone Esse daqui não vai passar, não? Deixa eu ver Ó Vamos ver Ih, passou já Ah, eu ataco ela Ele volta Esse slone Cara, ela não vai me atacar, não? Ela tá meio palinha, hein, velho Essa malucona aqui Ah! Eu tinha que vir aqui pra baixo Pra ela poder me derrotar, mano Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu voltar pra cá Pra ela não conseguir me derrotar Vai, vai ficar trancada Porque ela não sabe subir a escada, velho Olha que bicho Esse daqui é o... Esse daqui é o bicho má burro Que eu já vi na minha vida Dentro do Minecraft O bicho que não consegue subir a escada Tá de brincadeira, né, velho? Qualquer mob consegue subir a escada Mas enfim A gente vai conseguir derrotar esse bicho aqui Bem rapidão Nossa, mano Olha só como não dá dano Se a gente fica spamando, né, velho? E... Bum! Uh! Uh! O que que é isso? Ice Scale O que que a gente consegue fazer com isso aqui? Nada Nada E aí? E lá? E lá, velho? O que que dá de fazer com isso aqui, mano? Não dá de fazer nada Nossa, os caras tão trolando, velho Tão trolando Os manito tão trolando Não dá de fazer nada com isso daqui Mas devinha Esse daqui deve ser um mod Que deve estar em desenvolvimento, provavelmente Mas depois, quando vim aqueles novos mobs Que o cara falou Eu vou trazer pra vocês também, tá, gente? Pera aí Eles tão com... Eles tão com fadiga Eles tão com slone Olha Eles tão com slones Deixa eu dropar isso aqui Ué? Por que eu tô dando slones deles? Olha que doido Tô dando slones nele Que legal, cara Ué, mas será que só foi porque eu bati no... Na... Matei um bicho lá? Não sei, né, galerinha? Mas enfim, vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assim, um beijão Tchau, tchau Tamo junto, galerinha Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.